A operação conjunta envolveu órgãos de fiscalização da Prefeitura de Goiânia e também do Governo do Estado. O Gabinete de Gestão Integrada reuniu cerca de 180 servidores da Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, Trânsito, Guarda Municipal, além das Polícias Civil e Militar. O foco é observar se os estabelecimentos comerciais estão cumprindo as recomendações de higiene e prevenção contra o coronavírus. Vai ser uma grande operação aqui no setor oeste, buscando verificar se o comércio da região está atendendo os protocolos definidos no decreto estadual para poder reabrir suas portas. Na semana passada, a ação foi feita no setor Bueno, onde se concentra o maior número de casos da Covid-19 na capital até agora. Hoje, o trabalho é na região do setor oeste, segundo lugar em número de casos confirmados. Até segunda-feira, foram registrados 40 casos na região. Hoje a gente vai incluir também na fiscalização os edifícios residenciais, já que as áreas comuns dos edifícios estão proibidas de uso. Então vamos verificar isso também nos edifícios. Todas as equipes contaram com o apoio operacional da Polícia Militar. É um apoio de segurança, se for necessário fazer alguma lavratura de TCO, fazer alguma condução de pessoas que por acaso desobedecer ou desacatar os funcionários públicos. Então, mas realmente é uma segurança da ação dos fiscais. A delegacia do consumidor também participou e junto com o PROCON Goiás, observaram os preços praticados pelos comércios. Essa parceria com o PROCON, Polícia Civil e PROCON, tem buscado identificar aumentos abusivos de preços no comércio. Então, se a gente identificar qualquer estabelecimento que tenha aumentos injustificados de preços nesse momento de pandemia, nós vamos também tomar as providências que nós já vínhamos tomando. Dona Shirley está aqui há 33 anos, nunca tinha vivido um momento como esse. Depois de uns dias sem funcionar, abriram as portas. Voltamos tomando todos os cuidados, né? Demarcamos o chão, exigimos que o cliente não possa alimentar aqui dentro, usando a máscara, né? É o mais importante, é a vida. Essa lanchonete aqui no Setor Oeste é um exemplo de estabelecimento que está tentando aí tomar todas as medidas estipuladas no decreto. Olha só. Obrigatório uso de máscara aqui na entrada. Também tem um comunicado falando que os clientes e também os trabalhadores aqui dentro têm que usar máscara, todo aquele equipamento de proteção. Bem na entrada, a gente já vê o álcool tanto em gel aqui, quanto também para ser borrifado, líquido. E olha só, no chão é interessante, a gente vê as marcações. Onde tem o X é onde a pessoa pode ficar, que aí dá pouco mais de um metro de distância, um metro e meio mais ou menos. Aqui o pessoal trabalhando, todo mundo com máscara, luva, certinho, tem todo um procedimento. A pessoa segue aqui até o balcão ali para fazer o pagamento e depois sai, pode higienizar as mãos novamente ali com álcool em gel. Tudo do jeito que o decreto pede. Esse povo aqui é enjoado. Eles olham até aqui no chão para ver se o que está a hora, os meninos vêm olhar. Eu acho que ótimo, por isso que a gente vem aqui. Acompanhamos uma das equipes e já no primeiro estabelecimento, uma notificação. Na sapataria, até que estava tudo certo nas medidas de segurança. Mas o estabelecimento não poderia estar de portas abertas. Esse tipo de estabelecimento aqui, ele só pode funcionar por delivery. Então ele está com a perda aberta, nós vamos notificá-lo e pedir para que ele feche as portas. e passe a atender somente por delivery, conforme determina o decreto. Bom dia, senhor. O senhor fecha para nós, por favor. O senhor fecha para nós, 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 o senhor fecha Tchau.